Como você está, meu amigo? Como você está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Você fala português? Como assim? Muito bem, muito bem. Eu falo um pouco em inglês, em inglês, em inglês... Itália? Não, em Itália eu falo muito bem. França, Espanhol... Muito obrigado. Ei, Renata. Eu nunca ia embora. Fala inglês. Não sei, inglês. Eu sou o guia turístico de favela, galera. Se quiser conhecer, se inscreva no meu canal Wilson Kinder para levantar a moral. Valeu, galerinha. Youtuber. Ok.